Música Cristina Ferreira denunciou esta quarta-feira, dia 4, a censura do Instagram A fotografia da modelo plus size Catarina Corujo, nua, para um novo trabalho com a apresentadora Mas as respostas dos seus seguidores é que chamaram a atenção O Instagram não me deixa publicar esta capa como vai para as bancas A liberdade da Catarina é a liberdade de todos nós, sem censuras Escreveu a estrela da SIC na legenda da fotografia e os fãs correram para criticar a apresentadora de 41 anos de idade Acho a capa muito boa, mas não era menos boa se não tivesse as mamas à mostra Nenhuma mulher precisa de mostrar as mamas ou joelhos ou outra parte qualquer para se firmar e ser livre Lê-se num comentário A capa com Osíris para mostrar a originalidade e liberdade apenas mostra o rosto dele Diz outro Se é a liberdade de todos, por que a Cristina não fez a mesma foto no outro verso da revista? Ou metade-metade como já aconteceu? Critica outro fã Há ainda quem caracterize como sem fundamento e deselegante Mas estes não são os únicos comentários Há quem aplauda a fotografia Por mais mulheres maravilhosas assim nas capas de revista Nos seus recheios, na TV e em todos os espaços Mulheres incríveis que promovem o amor próprio O autocuidado, a saúde mental E representem tudo o que pode haver de melhor neste mundo torto que temos hoje Vamos nos inspirar em pessoas assim Lê-se Mamas verdadeiras Dizem ainda Maravilhoso A própria Catarina Corujo, modelo e maquiadora plus size do Porto, já reagiu à polêmica Que se dane o preconceito Ele não mora em mim Nada do que possa dizer chegará para demonstrar o que sinto Obrigada a todos os que fizeram parte desta minha evolução É uma honra poder dar a cara por uma causa ainda tão sensível nesta sociedade Foi libertador e muito gratificante Escreveu no Instagram É uma honra poder dar a cara por uma causa ainda tão sensível nesta que é uma honra 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 que é uma hon